Tinha 16 anos quando você tirou minha virgindade. Mulher acusa pastor em culto. Ao final do culto, no último domingo, 22 de março, na cidade norte-americana de Warsaw, no estado de Indiana, o reverendo John Lowry II disse que tinha uma confissão para fazer. O comitê adultério. Casado a 45 anos, o pastor da congregação, Neil Leift Christian Schuder-Rotteran, afirmou que havia pecado em um caso que durou tempo demais. Ocorrido 20 anos atrás, ele anunciou que estava se afastando de suas funções. Ao final de sua fala, Lowry, de 65 anos, foi aplaudido pelos seus seguidores até confessar de sua infidelidade. Logo em seguida, uma mulher que não foi identificada foi até o palco e afirmou que gostaria de contar sua versão dessa história. Não ocorreu 20 anos atrás, e sim 27 anos atrás, disse. Ela também revelou que tinha 16 quando o incidente ocorreu. Tinha 16 anos quando você tirou minha virgindade do chão do seu escritório. Você se lembra disso? Eu disse sim. Um vídeo de 14 minutos postado no Facebook pela pessoa que esteve presente ao culto do domingo mostra as falas do pastor e da vítima. Você fez ao meu corpo adolescente que nunca deveria ter sido feito, afirma a mulher. Aqui o link do Facebook. Ela contou que a relação durou 9 anos e viveu em uma prisão de mentiras e vergonha. Ela disse que pessoas da cocriação sabiam do corredor, mas tinham medo demais para tomar alguma atitude. Ninguém veio até mim, ninguém nunca me ajudou, ninguém nunca me deu o aconselhamento, afirma a mulher, que descreveu ter enfrentado pensamentos suicídios e se culpado durante anos pelo reuniamento com o pastor casado. Essa igreja foi construída em cima de mentiras, mas não mais. Após a mulher encerrar sua falha e se retirar da cocriação, se aproxima do pastor e fez um círculo em volta dele para iniciar uma oração. Outros recrutadores, no entanto, confrontaram o religioso soberano que iniciou o relacionamento com uma adolescente de 16 anos, algo que ele confirmou, embora sempre usasse palavra adultério para resumir o corrido. A idade do consentimento de Estado indiano é de 16 anos. A igreja informou que seus líderes confrontaram Lowy, após serem informados pela mulher de um segredo mantido há um tempo que não tinha conhecimento anterior do corrido. Está em nossas preces e compromissos a maior apoio e corajar ajudaram em processo de cura da maneira que puderam. Diz nota divulgada para a New Life Christian Schuch, o ódio de Gautrey, Igreja Cristã, Nova Vida, Evangelismo Mundial e Tradução Livre. Segundo TV Locas, promotor do condado, está investigando as revelações. Legenda Adriana Zanotto